Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa hoje o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Vamos então falar com a repórter Mara Knup, que tem as informações para a gente ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi Mara, bom dia. Bom dia Leandro, olá mais uma vez para todos. É isso mesmo Leandro, a Receita Federal já começou a receber desde as 8 horas da manhã desta quinta-feira as declarações do imposto de renda 2017. Não pode esquecer a data, o prazo para entrega, que é o dia 28 de abril. A Receita estima que 28 milhões de pessoas devem fazer a declaração deste ano. Está obrigado a fazer a declaração quem recebeu rendimentos, quem teve rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano passado. E os contribuintes que enviarem a declaração primeiro, é claro, também vai receber a restituição primeiro. O programa gerador da declaração já está disponível na internet desde o último dia 23. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Download de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. E olha, para dispositivos móveis como tablets e celulares, o contribuinte deve procurar a loja de aplicativos Android ou iOS. E para quem não fizer a declaração ou entregar fora do prazo, a multa é de, no mínimo, R$ 165,74. Volto com você, Leandro. Ok, Mara, obrigado pelas suas informações. É importante não deixar para a última hora para entregar a declaração. E agora, falar sobre a Força Nacional e a Polícia Militar de Aracaju, que estão unidas para combater o crime na região. Quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter José Luiz Filho, que está lá na nossa redação em São Paulo. Zé, bom dia para você. Olá, bom dia, Leandro. 50 policiais da Força Nacional de Segurança estão na capital Sergipano, onde vão trabalhar em conjunto com a PM em ações no bairro Santa Maria e na zona norte da cidade. A tropa vai atuar em operações de bloqueio e abordagem. A ação em Aracaju faz parte do Plano Nacional de Segurança. A intenção é dar uma maior sensação de segurança aos moradores. O efetivo é formado por policiais com experiência em diversas operações no país, que vão se juntar às forças policiais locais que conhecem os detalhes e as particularidades da cidade. Existe um plano tático integrado que prevê a análise de levantamentos estatísticos e, a partir deles, o trabalho é planejado. É, Zé, e agora, mudando de assunto, na verdade, ainda falando sobre o trabalho das forças de segurança, tanto a Força Aérea quanto o Exército, eles estão enviando cestas básicas lá para o norte, né, para ajudar as famílias que estão isoladas por causa das chuvas? É, Leandro, é isso mesmo. Isso é no Pará. A FAB vai levar cerca de 3 mil cestas básicas para serem distribuídas a 4 mil pessoas que estão ilhadas às margens da BR-163, principal via de acesso àquele estado. Há mais de uma semana, fortes chuvas transformaram a rodovia num grande atoleiro entre os municípios de Trairão e Novo Progresso, o que provoca um congestionamento de 50 quilômetros e impede a passagem de veículos. As cestas básicas saíram de Manaus para Itaituba, no Pará, em um avião Hércules e, de lá, 70 militares do 53º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército seguirão até as localidades de Bela Vista do Caracol e Ponte Santa Luzia, onde serão distribuídos os mantimentos. Além da entrega das cestas, as Forças Armadas colaboram também com a sinalização da estrada para desobstruir o trecho e começar a serem feitos os reparos necessários nos veículos que estão parados por lá. É isso, Leandro. Volto com você aí em Brasília. Tá ok, Zé. Obrigado pelas suas informações. E olha, para garantir saúde, educação e carinho também para as crianças que vivem em abrigos, o Ministério da Justiça quer ampliar o apadrinhamento em todo o país e melhorar a qualidade de vida daqueles que mais precisam, por meio de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Doar tempo, carinho e amor. Esse era o objetivo de Marina e Welton quando decidiram participar do programa de apadrinhamento afetivo da Instituição Aconchego no Distrito Federal no ano passado. Após um período de preparação, o casal conheceu a adolescente de 13 anos e desde então os dois participam ativamente da vida da garota. Eu quero continuar com esses dois porque eles são importantes, eles me ajudam, perguntam da escola, perguntam como é que eu estou todo dia, a gente conversa, a gente sai, toda vez que a gente sai eles perguntam o que aconteceu aqui em casa, se eu estou bem, se eu fui para a escola. Isso é muito bom, porque eles perguntam assim, a gente tipo família mesmo. É uma pessoa que está crescendo, ela está em formação e ajudá-la nisso é muita responsabilidade, é maravilhoso, mas é muita responsabilidade. O programa é bem importante por isso, você pode ajudar a preparar a criança para quando ela completar os 18 anos ela possa ter a condição de arrumar um emprego, poder arrumar uma casa, se alimentar e viver sozinha. O apadrinhamento afetivo é voltado para aquelas crianças e adolescentes que podem ter mais dificuldade em serem adotados porque já estão com mais de 10 anos ou porque tem algum problema de saúde grave, por exemplo. Em 2016, aqui no Distrito Federal, mais de 70 pessoas se inscreveram para serem padrinhos e o governo federal quer incentivar mais pessoas a participar desse processo em todo o país. O Ministério da Justiça divulgou uma proposta de projeto de lei que muda alguns termos no Estatuto da Criança e do Adolescente. No anteprojeto, o governo pretende padronizar o apadrinhamento afetivo, incluindo o programa no Estatuto. Isso é um benefício porque quando você pensa que você está fazendo um programa e que tem respaldo, então se está na lei, as pessoas que fazem esse programa provavelmente vão buscar melhorar os seus programas. A proposta quer também diminuir os obstáculos para adoção no Brasil com prazos únicos para a conclusão do processo que atualmente são definidos caso a caso pelo juiz. Com a mudança, o estágio de convivência será de 90 a 180 dias na adoção nacional e de 30 a 45 dias na adoção internacional. A conclusão dos processos terá que ocorrer em até 120 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. O governo federal pretende ainda facilitar a entrega voluntária de crianças para adoção com atendimento psicológico à gestante e a necessidade de confirmação do ato em audiência com a presença do Ministério Público e com assistência de advogado ou defensor público. O mais importante é a gente entender que a criança tem um direito à família e que a gente precisa, o Estado brasileiro precisa atuar para que esse direito seja de fato concretizado. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.